O que você é gay, mano? Olha o Geraldoão morrendo pro Jason, 19. Ok, 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 ok. Mantenha lembrar o que eles fizeram para nós, Jason. Mantenha eles! 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 Eles queriam te machucar, Jason. Não deixe eles! Mantenha eles! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vem! Vem! O que é isso? 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 O que é isso?